Olá e sejam bem-vindos ao Century Link Field. Vamos curtir um jogo com tempo bom aqui em Seattle, noroeste dos Estados Unidos. Eu sou Thiago Leif, ele estou com o Caio Ribeiro ao meu lado nos comentários. Uma curiosidade para você que joga futebol. Todo ano o Caio Ribeiro se machuca de alguma forma durante a gravação, porque ele joga muito futebol e ele está sempre estourado. Qual é a lesão desta vez, Caio Ribeiro? Joelho, é sempre o joelho, Thiagão. Na verdade, é um problema de peso. E aí acaba estourando nas articulações. Ele tem espaço para avançar na lateral. Fez o corte para dentro. Olha o gol! Defesaça do goleiro com gol de tudo. Mostrou impulsão e elasticidade daquelas defesas para comemorar como se fosse gol. Escanteio para dentro da área. E ela desviou no meio do caminho do entrou. Que susto para o goleiro! Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. A batida do Fico! E ficou no quase! A bola não entra! Vão ter que pintar a trave de novo. Tirou tinta! A bola não entrou, mas valeu a tentativa. Uma batida colocada que saiu por muito pouco. Bola pelo alto na direção do Pelé. Balak. Corte feito! Sócrates com ela. Está aí o rei Pelé com a bola. A chance é boa. E olha o gol! Olha o gol! Gol! Esse é o momento de manter o vítimo. Manter a pegada. E ir para cima. Afinal, com mais um gol, o time empata na soma dos placares. E fica na frente pelo gol fora de casa. Alguém da defesa tinha que ter matado essa jogada lá no começo. A jogada individual acabou saindo. E ele só parou depois de meter o gol. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Maradona. Até onde ele vai com a bola? Vai fazer! E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Bola com o Zanetti. Garrincha. Rúdi Gullit. Pelé com ela. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Bala. Bola fica com outro time. Lá vai ele. Sócrates com ela. Cortado ali o passe no meio do caminho. Bala. E eles desperdiçam o contra-ataque. A defesa agradece. Bola bem tratada. Nos pés de Luiz Figo. Sisu. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Está indo para cima. Desarme preciso para ficar com a bola. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Vai para a caixinha. Gol, 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 gol. Agora o time toma as rédeas da partida. Porque está vencendo pelo gol fora de casa. E só precisa segurar o resultado. Tudo igual nesse confronto, Caio. E agora, hein? Thiago, não dá para prever nada. O duelo está totalmente aberto. Vai depender de quem tiver mais cabeça no lugar. Zidani. Zidani. Está aí o rei Pelé com a bola. Pui, ó. Soberança. O árbitro pegou a falta. A favor do Santos. A distância é longa. Vamos ver se ele vai tentar a sorte dali. E essa cobrança curta, hein? Pegou mal. Gol para fora. Pinta maravilhosa. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Zinedine Zidani. Defendeu-se. Esticou todo. Saiu a cobrança do escanteio. Alguém exagerou na força, hein? Vai ser lateral para a defesa bater. Michael Owen tem o domínio. Bola com o doutor Sócrates. Dom Diego Maradona. Olha o que ele está aprontando por ali. Aí é palco. Preferiu cobrar curto. Roberto Carlos recebeu para jogar. Foi bem. O goleiro vai espalmar. Escanteio. O resultado não está servindo para o time. É hora de lotar a área e ir para cima. Bateu para o meio da área. Escanteio fechado. O goleirão tirou de soco. Maquerele com a bola. Desça aí. Rude Gullit. Carlos Alberto Torres. Rude Gullit. Garrincha. Gullit. O time entra no campo de ataque. Uma lenda na defesa. Puyol fica com ela. Vem aí mais quatro minutos de acréscimo. Tem uma avenida na lateral do campo. Zidane. Show de avenida. Salva a pátria o goleiro. É mais um escanteio. Bola para o meio da bagunça. Tentou tirar o perigo. Não conseguiu. Pegou na zaga. A finalização saiu meio de raspão. Por isso o goleiro não teve nem muito. Fim de primeiro tempo. E por enquanto o placar mostra 2 a 0. E uma bela atuação dele em Caiô. Ele está infernizando o goleiro adversário. Como a gente está vendo aí nas conclusões. E deu resultado. É só ver quantos gols ele já fez. A bola já está rolando no segundo tempo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Ah! Com vontade demais. Perderam o contra-ataque. Perderam a bola. Tem opção para a jogada. Cortado ali o passe no meio do caminho. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Tava esperto. O goleiro sai na bola na enfiada. Chega antes. Bola com o Doutor Sócrates. Ah! Não é fácil passar pelo Baresi, meu amigo. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. Tem espaço agora. Ninguém segura. Nossa, e grossou. Cara a cara com o goleiro. Chegou forte demais, né? Desnecessário, Thiagão. Dali era um toquinho bem dado para tirar do goleiro e correr para o abraço. Oh, que... Bateu direto. E a bola dá para o gol. Eles agora têm o resultado que precisam. Mas a situação não é tão confortável assim. Basta o Tobar e um gol para o sonho ir por água abaixo. Eles vão jogar em vantagem agora, Caio. O que que muda, hein? O adversário vai se mandar para o ataque, Thiago. É tentar encaixar um contra-ataque e matar o confronto. O Santos toca bem a bola. Ele parte para dentro. Ela tocou na trave antes de sair. Tocou na lateral. Boa abertura. Chegou firme a defesa. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Lui, velho. Leu bem o adversário e fez o corte. Daí é só cruzar. Esse faz o que quer com a bola. Vai bem o goleiro para encaixar. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Nossa, ele já enfileirou. Maradona. A jogada ainda é perigosa. Pega o goleiro. Defesa fantástica. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Que enfiada. Grande visão de jogo. Gol. Gol, hein. Salvou o goleiro. Defesa espetacular. Que delícia. Nenhum dos dois vai esquecer essa bola, Tiagão. Perdeu o gol assim. Se caprichar é gol. E olha o gol. Olha o gol. Gol. É a terceira vez que ele marca. E está marcada a falta contra o Santos. O Juizão tira o amarelo do bolso. Não foi aquela falta violenta, mas foi falta. O Juizão fez bem de soprar o apito. Tiagão, faltou calcular melhor o tempo do bote. Ele foi um pouco afoito no desarme. E acabou pegando o adversário. Tem opção para a jogada. Isso é o futebol lá. É falta. O Juizão vai ter que ficar cartão, hein. Pelo menos amarelo. Amarelinho para ele. Merecido. Foi um carrinho desprovido de noção. Fora de tempo. Falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. A posição é ótima para bater direto, Tiagão. Acho que não vem jogada ensaiada, não. Disparou. Disparou. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Pode passar a bola. Balak. Zidane. Chegou na marcação. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Patrick Fluiver. Bola com o Dr. Sócrates. Bullitt. Sócrates com ela. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Adivinou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Boa chance para o cruzamento. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Vem Diego Maradona. Deixaram espaço na lateral. Apareceu no desarme. Ela saiu o escanteio. Bola na área. Quem é que sobe? A defesa tira o perigo de lá. Leva melhor no cruzamento. A bola sai pela linha lateral após o toque de cabeça. Roberto Carlos tem a bola. Ronaldinho. Ele vai para dentro. Boa roubada de bola do Zanetti. Arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar. Pode pintar o contra-ataque rápido. Podia ter valorizado um pouco mais a bola. Estragou o contra-ataque. Maradona com a bola. Que boa oportunidade para vencer o jogo nos momentos finais. Lance perigoso. E olha que boa oportunidade para vencer o jogo. Ele viu o goleiro saindo um pouco por cima. Bolasca. Ele tem que dar uma picatidoria na hora de bater o jogo. Matou o goleiro. Aqui você vê todos os detalhes do gol por todos os ângulos. Lui, velho. E a cara do jogo. O time levou a melhor do confronto. Segue firme na competição. No geral, foram dois jogos de muito equilíbrio. Confrontos assim sempre são decididos no detalhe. A vantagem no placar agregado foi mínimo. A chance é boa. E olha o gol, olha o gol. Gol! Esse é o momento de manter o vídeo. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. E a bola está com o gol. E olha o gol, olha o gol. Gol! Isso é o futebol. É pausa! Que boa oportunidade para vencer o jogo nos momentos finais. Que boa oportunidade para vencer o jogo nos momentos finais. A história com o gol. A história com o gol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho